O vlog hoje, eu vou logo começando tomando um banho, sabe aquele banho de princesa, de rainha que eu estava precisando, gente, meu cabelo estava hiper mega engordurado, tá, gente, meu cabelo é muito oleoso na raiz, então comecei logo o dia tomando um banho e pra completar, gente, meu gás faltou, minha água faltou, sabe aquele dia que você pensa que vai ser um dia realmente de princesa, mas uma princesa que tem que gastar porque a princesa mora sozinha, então todas as responsabilidades é em cima dela. Então, o que é que acontece, gente, depois desse banho aí, gente, infelizmente o meu gás faltou e a minha água também, então eu vou na venda, vou dar uma organizada na minha geladeira, tá, vou podar a minha planta e essa é a minha, essa é a minha manhã de domínio, tá, gente, morando sozinha, rotina com o meu apoio, do Minha Casa Minha Vida, então já fica aqui comigo no canal, tá, aproveita, já se inscreve, deixa a sua curtida, ativa o sininho pra não perder nenhum dos vídeos, tá, aqui no canal quase todos os dias temos vídeos por aqui, tá, gente. Então, vale muito a pena você acompanhar aqui a minha rotina morando sozinha, estou aqui pra motivar vocês, meninas maravilhosas e rapazes também, né, que vai morar sozinha e que é assim, né, gente, às vezes a gente acha que a nossa vida sempre é melhor do que a do outro, mas não é, tá, cada um tem os seus problemas e os seus B.O.s da vida, né, então eu vou terminar aqui o meu banho e vou lá na venda, infelizmente, eu já terminei o meu banho, olha só, gente, como eu estou plena e maravilhosa e bora pra vida adulta agora, e real, né, gente. Ah, gente, e a água também faltou, tá, sabe aqueles dias que falta água, falta gás, falta tudo, tá pensando que morar sozinha é só ir morar sozinha e pronto, é? Ah, minha filha, você tem que ter muitas responsabilidades, sabe quanto é um garrafão desse aqui na minha cidade? Sete reais, e aí na cidade de vocês, quanto custa um desse? Então, vou logo lá pegar, que é melhor que eu faço, porque dia de domingo é aberto só um horário, entendeu? Senão eu fico sem água, aí é pior pra mim, né? Uma água Gente, agora eu vou preparar um almoçozinho rápido, tá, eu já tô aqui com o macarrão, e aqui, gente, eu tenho, ó, um pouco de cebola, um dente de alho e um pedacinho De nada de pimentão, vou fazer uma sardinha no molho pra comer com o macarrão, entendeu? Só que eu não vou misturar, não, é, como é que se diz? Tipo, vou jogar o macarrão dentro, não, entendeu? Porque essa sardinha que eu vou fazer, a água já tá febendo aqui, ó Porque essa sardinha que eu vou fazer, né, eu quero que deixe também pra o jantar, entendeu? Então, o jantar vai ser o quê? Sardinha com cuscou Então, é, nessa vasilhinha, né, de sardinha vem duas, três Então, tem que economizar, né, minha gente? Porque só Jesus nem a causa Aí, tudo que eu vou fazer o molho, aí acaba ficando muito Aí eu deixo pra, aí eu deixo pra mãe, ó, pra o jantar e almoço, entendesse? Ó, gente, é, tá meio, meio... Só um dentinho mesmo de alho, um pedacinho de nada Porque o pimentão, gente, dá um cheiro, né, também nas coisas Eu gosto de colocar pimentão nas coisas Não que eu coma, né, mas eu gosto de colocar Eu não gosto muito de gravar com a câmera nessa posição, assim, ó Porque, sei lá, eu acho muito ruim E eu vou colocar também um pouquinho de creme de leite, entendeu? No molhozinho, né, que eu vou fazer Deixa eu colocar logo o macarrão aqui dentro O restinho que sobrou, ó, sobrou esse daqui, ó, tá vendo? Ó Pra vocês saberem que esses depósitos daqui Se você quiser colocar mais do que um pacote de macarrão Ele não comporta por conta, por conta, é, por conta dessa borrachinha daqui, ó Ela só fica até aqui, o macarrão, entendesse? Nessa rodinha de dentro, ó, ó, tá vendo, ó, tá vendo? Aí, pronto, tem que colocar só na medidinha certa, tá vendo? E ajeitar todinho pra poder ele entrar Assim, ó, tá vendo? Bom, e eu já tô com uma sardinhazinha aqui, tá? Ó Vou jogar ela aqui dentro Noela todinha aqui, ó Isso aqui com cuscuz é bom demais, minha gente Com cuscuz e macarrão, eu amo Gente, é uma comida muito prática e rápida E eu que amo peixe Prefiro uma sardinha do que carne, do que frango, vocês acreditam? Pra almoçar, pra janta, pra tudo Aí vou colocar um pouquinho, ó, de creme branco Aí pronto Aí aqui vai ser, é, depois só é colocar no macarrão, em cima do macarrão Então eu nem vou fazer molho de macarrão Então aqui vai dar pra mim almoçar e jantar também E olha só como está tão lindo Pronto, vou deixar tampadinho aqui e agora vou escorrer o macarrão Agora, escorrendo o macarrãozinho Pronto, o macarrão tá aqui, tá prontinho Quando eu for almoçar, aí eu coloco isso aqui Dentro, assim, coloco o macarrão no meu prato e coloco ele, né? Vou tá deixando aqui pra vocês verem depois E agora, gente, vou organizar essa geladeira rapidão mesmo Vou colocar uma musiquinha e bora lá Um, dois, três e simbora! Um, dois, três e simbora! Falei pra vocês que era coisa rápida Agora eu vou dar uma escovada no meu cabelo Me ajeitar, né, gente? Porque eu mereço, o domingo não é só trabalho, né, gente? Vocês viram aí, né? Que eu tomei um banho, me organizei todo E agora eu vou, como é que se diz, escovar o meu cabelo Ajeitar ele todinho pra ficar toda linda e maravilhosa Ah, também vou ajeitar minha unha, tá? Só que eu não gravei ajeitando a unha Mas vou deixar a fotinha passando aí pra vocês Ah, gente, e o link dessa escova vai tá aí também, tá? É na descrição do vídeo também Eu sempre deixo o link de tudo Porque, assim, da lojinha, né? Da minha coleção na Shopping Então você vai lá e você vê Tudo que você quiser comprar Tudo que eu indico pra vocês Dona de casa, menina que vai morar sozinha Então é isso, tá? Ela tem infravermelho Gente, essa escova é top demais Vale super a pena você adquirir uma dessa Então bora lá Vou terminar de escovar esse cabelo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E eu esqueci de encerrar o vlog ontem, tá gente? Então aqui é dia seguinte do vlog Tô podendo a minha plantinha E vou bater um papozinho com vocês aí Então fica aqui comigo, tá? Vou tá deixando o meu Instagram Aproveita e já me segue lá Que eu tô sempre por lá também, tá? E ela ficou assim, ó A gente tá vendo as pontinhas todas cortadinhas Porque, gente, tava muito queimada A Catarina, como sempre, né? Ela tá em todas Então, aí as pontinhas todas queimadas Da bichinha, eu acho que por conta da quentura, né? Muito calor aqui na minha cidade, gente Como é que tá aí na cidade de vocês? Porque aqui, eu sempre pergunto nos meus vlogs, né? Porque aqui tá muito quente mesmo Gente, eu amo planta Essa daqui é uma palmeira, gente Vocês acreditam que eu ganhei, ó Ganhar, ganhar só de Deus Porque, meninas, tem uma coisa que eu não ganho É nada de ninguém Tudo é lutando, batalhando, correndo atrás Mas deixa eu falar Não sei se vocês lembram aqui Que tinha outra palmeira Aquela palmeira que eu tinha aqui Eu não sei se vocês viram aí Gente, eu recebi uma visita aqui em casa Olha só a importância disso Até me levantei, ó Minhas plantas Eu tenho uma mão boa para a planta Tá vendo? Então, o que é que eu ia falar? Eu recebi uma visita aqui na minha casa, minha gente E depois que essa visita saiu Aquela outra palmeira que eu tenho aqui Gente, ela morreu todinha Ela secou Ficou seca Seca como se fosse uma palha no deserto Vocês acreditam? Essa pessoa veio aqui Não só essa palmeira Como outra planta que eu tinha Que também secou Secou, secou, secou Ou seja, é o olho, né? Das pessoas Aí, isso é a importância Da gente saber Quem a gente coloca na nossa casa Quem vai para a nossa casa Nossa, esse filtro está horroroso Então, quem vai para a nossa casa As pessoas que entram na nossa casa Principalmente no nosso quarto Gente, eu sou muito seletiva com isso, tá? Eu não gosto de pessoas Nem da minha casa Nem principalmente o quarto da pessoa Quando uma pessoa entra no meu quarto Eu já estou na minha mente Orando e pedindo ao Senhor Porque o nosso quarto É o nosso contato É onde a gente tem A nossa intimidade com Deus, né? Então, como é que se diz? É muito importante você ver Quem você coloca dentro da sua casa Por quê? Porque a gente não sabe Da maldade alheia Eu só sei que a minha planta secou Ficou horrorosa Aí, essa daí Já é outra que eu comprei Tem algum dos vlogs aí, entendeu? Já é outra Graças a Deus Ela está indo bem E eu estou andando para lá e para cá Mas que barulho É demais aqui, pelo amor de Deus Muitos vlogs meus faço mais assim Botando música, tudo Por quê? Por conta do barulho Que é aqui na rua Porque o vizinho fala na casa dele Eu escuto na minha casa Eu falo na minha casa O vizinho escuto na casa dele Infelizmente Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso Com o que a gente bota dentro da nossa casa Com o tipo de pessoas Que entram na nossa casa E que também Entram na nossa vida, né? E invadem a nossa vida Chega de mansinho Querendo saber todas as coisas da sua vida Eu sou muito seletiva com isso, gente Muito mesmo Essa planta daqui Ela já veio feia E feia ela está, entendeu? Essa daqui Infelizmente De onde ela veio Não sei o que acontece Que ela veio assim Agora aquela dali Está linda também, né? Essa daqui também está linda Essa daqui também, ó Linda E essa daqui também Está linda Está vendo? Ou seja Todas são minhas plantas Que eu cuide Que eu acho que Assim, essas plantas O nome dela é jiboia, tá? Daquelas que descem Essas plantas Eu ganhei de uma amiga minha Ganhei com muito carinho Mas aquilo que você não ganha Com muito carinho, minha filha Eu acho que foi essa daqui, viu? Porque a bicha não tem jeito Para ela ficar bonita Não tem jeito Porque assim Eu fiquei pedindo Entendeu? Se não vou nem contar Quem foi E a planta não desenvolve Infelizmente E a minha mão é boa Então é isso, tá? Lindonas Vou encerrar esse vlog por aqui Muito obrigada pelo carinho Obrigada a todos vocês Que estão chegando Sejam muito bem-vindas E bem-vindos Já deixa a tua curtida Já se inscreve no canal, tá? Me dê dicas de vídeos aí, tá? Meninas Que eu preciso fazer aqui para vocês Como vocês podem ver, né? Eu estou mais presente no canal Então eu preciso de dicas de vocês, tá bom? E esse é o dia seguinte do vlog, tá, gente? Eu vim só me despedir de vocês Perdoe o barulho E eu ia até gravar mais para vocês, meninas Mas sabe aquele dia que você amanhece? Cansada, cansada Sou eu Estou super, hiper, mega cansada Ah, e por aqui está tudo limpinho, ó Tá vendo? Amanhecer com a cozinha limpa é vida E aqui está uns pratinhos, ó Tá vendo? Mas estão limpos Eu vou guardar eles Catarina está ali, ó Comendo E é isso Eu não sei por que essa câmera está assim, gente Meu Deus do céu A claridade aqui é muito clara Ainda bem, né? Mas às vezes é claro até demais Então, muito obrigada pelo carinho de vocês E já fica aqui comigo E muito obrigada Que papai sabe, isso é muito E... E muito obrigada pelo carinho de vocês